Mais de 50 crianças com necessidades especiais vivem no centro Dom Orione, em Maputo. Muitas são crianças abandonadas. Hoje, o Mais Vida vem no bairro do Zimpeto, concretamente na obra Dom Orione, para conhecer este centro que existe há mais de 10 anos. Vamos conversar com o padre Ricardo Paganini. Para compreender melhor a criação do centro, é preciso também entender um pouquinho o caráter que é a obra Dom Orione. Como ela é de caráter religioso, pertence a um grupo de sacerdotes, de padres, que realizam atividades como Francisco de Assis, como São João Bosco, que são muito conhecidos pelas obras que existem. Então, Dom Orione também é este grupo de padres que tem um trabalho a realizar na área da caridade. E quando nós pensamos em vir a Moçambique, há 13 anos atrás, vimos com essa disposição de iniciar uma atividade. Quando nós chegamos aqui, que foi numa das paróquias, que a gente entra sempre pela paróquia, pelas igrejas, através do acolhimento da arquidiocese, então nos foi apresentado este lugar que havia já um trabalho de acolhimento. Qual é o critério para que uma criança seja acolhida neste centro? Nosso critério é realmente o abandono. É o primeiro critério. Porque a gente sabe que é uma realidade que existe em todo lugar deste mundo. E quais são as doenças frequentes dessas crianças que têm bens na obra? A maior parte das nossas crianças que estão aqui, elas chegam com a paralisia cerebral. Infelizmente, todas que nós temos aqui, a maior parte delas está com este problema e que se deu na hora do parto. O centro tem um limite para essas crianças? Infelizmente. Infelizmente, o nosso limite são sempre os recursos. Porque para fazer um bom serviço, a gente precisa de um pessoal, de um quadro de pessoal para a assistência às crianças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou mãe, Nena, Juan, e ela é sempre filha das crianças. Eu queria saber de si, como é cuidar de uma criança com necessidades especiais? Sem cuidar de uma criança especial, é como cuidar de uma outra criança qualquer. O que é mais importante é o amor e o coração de mãe mesmo, porque essas crianças precisam. Outras não tiveram amparo de mãe e nós, com elas, temos que dar aquele amor de mãe que eles tanto precisam. Essas crianças têm uma experiência boa, porque são mais crianças necessitadas. Ajudando na reabilitação física, eu sou técnica de fisioterapia. Melhoramos na qualidade de vida da criança. Um outro assunto que, para apoiar as crianças com necessidades especiais, é o almoço beneficente. Pode convidar a quem está em casa e queira abraçar ou queira mesmo conviver com essas crianças no dia 8? Olha, então, o almoço beneficente acontece sempre no segundo domingo de cada mês. Ele vem para nos ajudar nessas atividades a cuidar dessas crianças. Então, todos aqueles que vêm para almoçar nesse dia conosco, além de ser um dia que acaba fazendo com a família, com os amigos, mas acaba também ajudando a esta casa. A gente vende aqui o almoço, as pessoas mesmo se servem aqui. Aqui nós preparamos o local para que possam estar bem com os amigos, com a família. E assim vai deixando essa ajuda para a nossa casa. E ao mesmo tempo que tem a oportunidade de conhecer aqui o nosso lugar. Então, a gente convida mesmo, carinhosamente, a todas as pessoas que queiram ajudar a esta obra, que sensibilizaram-se através deste programa, desta entrevista que aqui foi feita. Então, venha mesmo, ajude-nos a cuidar dessas crianças e ajude-nos a cuidar de tantas outras crianças. Muito obrigado por ter-nos recebido cá e ter conhecido um pouco mais da obra de Dom Orión. E nós acreditamos que vamos voltar no dia 8, para o almoço beneficente, para ver com as crianças e com outras pessoas que por cá podem estar. E assim, caro amigo telespectador, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado.